E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. Eu disse no meu discurso que a discussão da guerra da Ucrânia deveria estar sendo feita na ONU. Eu estou presidente há cinco meses e nunca fui convidado para uma reunião na ONU para discutir a guerra. Mas isso é justamente um dos principais da minha argumentação. Eu acho que a sede da ONU deve ficar em uma cidade pouco visada, pouco conhecida, neutra. A senhora já imaginou se der flagra uma guerra atômica? Aposto que os russos estão com centenas de foguetes apontados para Nova Iorque. Mas garanto que eles não estão apontados para a sucupira. O mundo pode explodir, mas sucupira sobreviverá.